Adriano, é possível realmente uma mata começar a pegar fogo sozinho, do nada, principalmente em ambientes ou dias quentes e secos? Uma pergunta enviada pelo Álvaro Artes. Bom, a resposta é sim, é possível. Só que antes de falar sobre o assunto, eu quero te dar uma dica interessante. Se você quiser conhecer sobre marketing digital, eu criei quatro aulas grátis para te ensinar sobre esse mundo, que não para de crescer. Hoje, só para você ter uma ideia, mais de 15 milhões de brasileiros compram ou consomem cursos online. A estimativa até 2030 é que o número passa de 30 milhões. Ou seja, se você quiser conhecer ou trabalhar sobre marketing digital, a hora é agora. Voltando para o vídeo, tem quatro aulas grátis aí no meu perfil, clica no link lá que você vai ver. Bom, a resposta é possível sim, a mata começar a pegar fogo sozinho. Vamos falar em dias normais. Mais comum, a situação mais comum para pegar fogo é quando uma árvore é atingida por um raio. A alta temperatura do raio faz com que pegue fogo facilmente numa mata por aí, numa selva, sei lá. Então, a grande maioria dos incêndios causados em matas, mesmo quando não chove, é quando é atingido por um raio. Tanto os galhos estão muito secos, as folhas estão secas, existe material orgânico, material de decomposição ali, que faz que fique muito inflamável. Então, facilita muito para pegar fogo. Então, o raio é o principal meio para que comece a pegar fogo sozinho. Mas, em dias que está muito quente e muito seco, não acontece de cair raio. Então, vamos descartar a possibilidade do raio. Mesmo assim, é possível uma combustão espontânea, ou seja, pegar fogo sozinho. Como? Por causa da alta temperatura que fica concentrada dentro das folhas. Então, por exemplo, vamos pensar assim. As folhas estão em uma temperatura alta, propensa para pegar fogo, porque elas já estão altamente inflamáveis por conta disso. Aí, o vento é uma coisa que contribui. O vento, se o vento começar a bater forte nos galhos que já estão secos, um galho pode simplesmente raspar no outro, gerando uma faísca. É, gera faísca. Lembra antigamente que para fazer fogo, um galho no outro? Então, vai gerar uma faísca, essa faísca simplesmente pode cair em cima dessas folhas que já estão pedindo para pegar fogo. Pegou fogo em uma folha, já era. Uma pequena folhinha consegue incendiar uma floresta inteira. Então, é sim possível. Só que, detalhe, não esqueci de falar. É possível, mas é considerado raro, tá? Deixando claro, é raro uma combustão instantânea, sem ser por meio de um raio. Então, por isso que o pessoal fala que a maioria desses incêndios que acontecem nesses últimos meses, por conta da alta temperatura, são incêndios criminosos. Por quê? Porque tudo evidencia que foi um humano que colocou fogo, propositalmente. Porque a combustão espontânea, sem ser por meio de um raio, é muito raro de acontecer. Mas, como eu disse, é possível.